Beleza? Vamos então agora fazer chamar, através desse cara aqui, então vamos chamar a nossa tela principal, tá ok? Então vamos lá para o nosso bairro, usuário controller, certo? Veja que aqui embaixo nós tínhamos aqui o new tela principal, veja que eu vou deixar esse mesmo nome aqui, então se der tudo ok, ele vai sim chamar o tela principal. Então, principal, principal, importação de tela principal, o videoaulas view, na verdade, deixa eu pensar aqui, ele não precisaria, ah sim, claro, porque na verdade o controller está em uma outra pastinha, certo? Então, ok, vamos ter que chamar. Aqui eu já ensinei nos outros cursos, não é mais .show, né? É .7 visible true, certo? E também no meu tela principal, certo? Eu vou fazer com que ele receba o usuário que vai ser passado por parâmetro. Então, ele simplesmente vai estar recebendo o usuário passado por parâmetro. Muito simples, nunca esquecendo, pessoal, para quem de repente não assistiu a minha aula desse curso aqui, que para poder mostrar aqui o usuário, aqui nesse campo aqui do usuário, você tem que alterar, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é o LB usuário. Aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, esse campo aqui que é um label, para que eu consiga jogar essa informação aqui, você tem que cuidar, porque eu já tive muitos alunos com muita dificuldade nisso aqui. Aqui, pessoal, no código, você vai ter que mudar aqui o modificador que dê variáveis para public static, certo? Então, você vai ter que selecionar o público e esse tático também, senão não vai funcionar. Isso aqui eu sei porque eu já teve muitos alunos que me mandavam e-mail, ah, professor, eu estou implementando e tal, o cara não assistiu a minha videoaula, e nem olhou o fonte, daí o cara teve dificuldade, daí eu tinha que ficar falando, oh, cara, mas eu já ensinei, olha na videoaula tal, tal, daí eu quero conseguir. Então, por isso eu já estou falando aqui agora, novamente, para vocês não esquecerem isso aqui, senão você não consegue fazer com que apareça o nome aqui, tá ok? Então, vamos lá novamente, vamos rodar esse cara aqui, xxf6, neri, 123, acessar aqui, bom trabalho, e pimba, acessou aqui a nossa tela principal e já mostrou o neri aqui, tá certo? Então, beleza pura, vamos acessar aqui, inclusive eu posso rodar por aqui mesmo, ah, vejo que quando eu rodo por aqui, ele executou o outro, né? Então, quer dizer, eu vou ter que vir aqui com o botão direito e definir como sendo, para rodar aqui, executar, ele vai ter que rodar aqui como classe principal, procurar o meu login. Agora sim, esse cara aqui está com classe principal, agora sim, se eu mandar rodar aqui, ele executou aqui, tá, lisiane, lisiane, que é 3, 2, 1, vamos mudar acessar, senha, opa, não é 3, 2, 1? Eu achei que era, rapaz, lis, ah, é lis, não lisiane, é lis, é lis, então vamos lá, novamente, lis, 3, 2, 1, vamos mudar acessar aqui, olê, olá, bom trabalho, já trouxe o lis aqui, ou seja, o pessoal está mostrando isso aqui, agora de forma perfeita, perfeita, perfeita para nós, ok? Só tem mais um detalhezinho aqui, deixa eu até lembrar aqui, estandaria aqui, 1, 2, 3, eu vou acessar aqui, deixa eu ver se ele fica, ah, vejo que por trás aqui, ele continuou, estão vendo? ou seja, eu continuei aqui com ele, então, é claro que eu não posso manter isso, então, vou ter que fechar ele, então, simplesmente, a gente vai dizer assim, se eu, se retornar true, se isso aqui é retornar true, é porque deu certo, certo? Se deu certo, então, eu posso sim, dar um dispose, aqui para, estar fechando ele, também, é uma outra alternativa, que você pode estar, implementando isso aqui, então, neri, 1, 2, 3, acessando, bom trabalho, e vocês vão ver que ele não existe, mais, ali atrás, porém, enquanto, eu não souber aqui, vamos dar a acessar, ó, não tem, só que ele, vejo que ele também, não está finalizando, quando você, quando você clica duas vezes, e aí, como que nós vamos fazer para resolver, essa questãozinha aqui, pessoal? Pior que eu não sei, vou ter que pensar aqui, deixa eu ver, porque na verdade, deixa eu associar junto com vocês aqui, eu estou executando esse cara aqui, se for verdadeiro, ele, vejo que ele só fecha, olha a situação aqui, ele só fecha, se ele tornar true, ou seja, se o usuário, for válido, é ou não é verdade? então, significa que se eu rodar esse cara aqui, botei aqui, ah, fez a conexão, do outro, ah, daí ele vai fechar, certo? Daí fechou, só que se o usuário não é válido, certo? Só que o cara já tentou duas vezes, vou botar aqui, o cara vai tentar aqui, tentei, não deu certo, mais uma vez, tentei, ah, não deu certo, disse que ia ser finalizado, não foi finalizado, eu também não consigo mais fazer nada, e aí, cara, aí que, e aí, pior que eu não tinha pensado nisso, vou ter que olhar aqui para o meu usuário, mas para tudo tem uma solução, né pessoal? Deixa eu pensar aqui, ele só retorna se for true, verifica o usuário, tela principal, deixa eu pensar aqui, ah, bom, ele só vai chamar a tela principal se, ah, sim, ele só vai chamar a tela principal se retornar true aqui, aí ele dá bom trabalho, chama a tela principal, e aí ele retorna true, ah, tá, retorna true, que aí ele foi lá e fechou, porque senão, ele retorna false, e com false, meu amigo, aí ele nunca vai fazer, entenderam? Então, então, deixa eu pensar aqui, e se não, ele vai tentando mais vezes, tá, se conta for igual a um, tenta aqui, tenta lá, certo? e aí, percebam que a última tentativa, foi feita aqui, só deixa eu corrigir esses, na hora de copiar e colar, às vezes, dá alguns crepezinhos aqui, usuário, inabilitado para usar o sistema, ok, 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 sistema será finalizado, certo? Ok, então, veja pessoal que aqui, neste momento aqui, ele não tem mais o que fazer, já recebeu o aviso, e aqui, olha, é um raciocínio louco, porque às vezes, todo programador tem um pouquinho de, de coisa meio louca na cabeça, porque olha só pessoal, o que eu estou pensando aqui agora, vamos dar aqui um, return o que? Adivinha? True, certo? Ele vai, vamos dar return a true, somente para que ele possa, fechar, dar um dispose, lá na outra tela, olha que loucura, né, ou seja, o true não quer dizer que ele teve acesso, apenas para que ele libere, ou seja, acabou aqui as tentativas, enfim, não tem mais o que fazer, vamos testar isso aqui, vamos testar essa loucura aqui, vamos ver, Neri, vamos testar aqui, vai dar assim, correta, beleza, só tem a mesma chance, então de novo, tá, esteve o ser finalizado, fechou, ai, fechou mesmo, cara, essa, essa foi uma lógica, meio, meio estranha aqui, mas, mas, resolveu o problema, então pessoal, é isso que vocês tem que acabar fazendo, você tem que pegar, analisar, e tem que pensar muito, é raciocínio lógico puro, né, vejo que eu tive que botar um return true aqui, depois da última tentativa, daqui a pouco, o cara nunca vai pensar em dar um return true aqui, porque ele fica associando o return true, somente a seu usuário for válido ou não, tá certo, então vejo que aqui resolveu o nosso probleminha tranquilamente, vamos até testar aqui para mostrar para vocês que realmente ele está funcionando, vai acessar aqui, acessou a tela principal, certo, a tela de trás aqui, vejo que não tem mais, e está tudo funcionando aqui perfeitamente, tá ok? Show de bola, então finalizo essa videoaula aqui, apenas mandando um alô para os meus pais, que a partir desde ontem estão agora no Facebook, acreditem, meus pais estão aí no Facebook, está aqui eles, lá na casa deles, aqui no notebook, aqui agora vão estar monitorando os filhos, somos inseto irmãos, então vão estar monitorando aqui os filhos através do Facebook, então que legal, tem que usar, agora cuidado meus irmãos que se cuidem, porque vão estar, vão olhar direto, o que vocês vão estar fazendo por aí, tá certo? Então beleza pessoal, um grande abraço, até mais e tchau.